Olá amigos da Nova Nordeste, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Toque de Bola deste sábado. Estamos ao lado do Marcos Leandro para entrevistar uma das revelações do esporte dos últimos anos, desde 2012 na Ilha do Retiro, um cara natural de picos no Piauí, como foi o Leonardo. Tomara que a logística, não logística não é o termo, a geografia nos dê mais um grande jogador, se firmando e chegando na seleção brasileira como chegou o Leonardo. Estou falando do René, lateral esquerdo do esporte, que chegou em 2012, Mazola deu algumas oportunidades, depois ele foi ficando, 2013 não jogou muito assim, 2014 aí sim com o Eduardo Batista, 2013 foi geninho, 2014 você teve com o Eduardo Batista 38 jogos no Campeonato Brasileiro, 38 jogos como titular da equipe rubro-negra. Nesse ano que passou, com a chegada do Falcão no lugar do Eduardo, depois a chegada do Oswaldo de Oliveira, você terminou o jogo na metade dos jogos, 15 somente como titular. E esse ano você volta a ter a condição, aliás, em 2014, 2015 você teve a volta a uma grande campanha, fazendo 35 jogos como titular do esporte, nesse ano de 2016 você está voltando a ser titular da equipe rubro-negra. É um renascimento para você, René, depois dessa afirmação, chegou lá no top, de repente deu uma queda, perdeu a condição titular e volta a ser titular. É um recomeço para você? Boa noite. Boa noite, eu acho que é um recomeço. Eu sempre falei que eu prezava muita regularidade, né? Eu acho que eu consegui manter dois anos aí muito bom, mas eu acho que sempre acontece, às vezes dá uma queda ali, o time não se encaixa bem e acaba prejudicando um pouco ali o seu futebol, mas eu acho que tudo isso aí serviu de lição. Já passou, agora isso aí é passado, agora vamos pensar aí para frente. Espero que agora a fase dure até o fim da minha carreira e que eu não tenha mais essa baixa aí. Marcos Leandro, boa noite, Marcos. Boa noite, boa noite, Léo, pessoal de casa, René. Antes de chegar nesse momento atual, eu queria voltar um pouquinho para o começo, porque a tua história é muito peculiar, né? Você vem para as categorias inferiores do esporte, de base, trabalha, tem a oportunidade em 2012, joga pouco em 2013, praticamente some do esporte. Muita gente nem lembrava que o René estava ainda no esporte, muita gente pensando, não, o René foi emprestado, não está mais. Mas aí o Eduardo chega, dá uma oportunidade, você joga muito bem. Como é que foi esse momento, essa vida de quase esquecido na ilha e voltar com tudo em 2014? É verdade, acho que em 2013 eu entrei um jogo só no segundo tempo, acho que não cheguei nem a jogar uma partida inteira com o titular, mas eu sempre estava lá trabalhando, teve chance de ser emprestado. Eu falei ao meu empresário que eu não queria, que eu ia mostrar meu futebol no esporte, que eu ia conseguir jogar aqui. Alguns diretores falaram que eu não ia conseguir, mas graças a Deus eu continuei trabalhando e não desisti. Quando o Eduardo falou comigo lá que eu ia jogar, eu falei que eu estava preparado e graças a Deus passei dois anos maravilhosos como titular e que agora eu estou de volta e espero que estejam mais anos aí como titular com a camisa do esporte. Você voltou no tempo, eu vou voltar mais ainda, eu vou lá para a infância, eu vou lá para Picos no Piauí. Como era a tua relação com o futebol? Você gostava de bater pelada, você era mais de estudo, como é que era a tua vida de infância e quando foi que você definitivamente achou que tinha condições de ser um bom jogador? Acho que desde quando eu comecei a caminhar, que eu apanhei muito da minha mãe por causa de bola. Eu lembro que às vezes eu saía, chegava da escola, eu saía jogar bola, ela ia me buscar no campo, eu esperava ela tirar o cochilinho dela depois do almoço. Não, ela pegava com o cipó mesmo, aí ela esperava ela dormir depois do almoço, ela sempre dormia, quando ela dormia eu saía de novo, ela me pegava de novo, às vezes três vezes eu ia para o campo num dia só, mas eu sempre ouvi muito do menino, falava que eu era bom de bola, eu era meio atacante. Ah, isso que eu ia perguntar, sempre na lateral esquerda não, né? Não, não, eu sempre era meio atacante, sempre fui meia, assim, a partir dos 15 anos eu sempre jogava de meia, naquele tempo ainda tinha o 11, né, tinha o 9, o 11, aquele que corria feito louco para tocar para o 9, mas eu acho que eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, sempre na escola quando perguntava eu sempre falava que eu queria ser. Por um momento foi difícil, eu acho que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu só batia pelado, é normal, eu nunca fui de ter base, essas coisas, e quando eu estava prestes a completar 18 anos eu tive a chance de jogar lá pela minha cidade três meses, campeonato. Qual time? Picos? Picos, é, sociedade esportiva de Picos, lá joguei três meses, e o João Maradona, o Melo, me viu lá jogando e... O que é que o João Maradona foi fazer em Picos? Alguém deu alguma indicação sua? Por que é que ele foi bater em Picos? O Maradona é olheiro do esporte, né, dos bons, mas por que é que ele foi lá? Alguém já tinha falado para ele alguma coisa a seu respeito ou não? Eu não, eu acho que ele estava fazendo a peneira perto do Piauí, eu acho que falaram a ele que tinha o lateral esquerdo, que nesse, já lá no clube lá eu estava atuando de ala, com três zagueiros eu atuava de ala com o professor Mirandinha, que jogou o atacante. Que Mirandinha? Mirandinha, jogou no Corinthians. Que jogou no esporte? Você foi atleta de Mirandinha? Próprio, próprio. É. Ele que... Não passou nem o neurônio solto para você não, né? Não, ele que me colocou como lateral, e o Melo acabou me... foi me ver jogar lá, não joguei nem tão bem no dia, ele falou que mesmo assim ia me trazer para a base do esporte, graças a Deus, depois que ele me trouxe aí... Ele te trouxe em 2012? 2010. 2010, você veio para a base, então você jogou no júnior do esporte? Cheguei a jogar um ano e meio pelo júnior. Um ano e meio pelo júnior. Para você não se trair na idade, ele está dizendo que tem 24, eu estou fazendo o cálculo aqui para ver se bate, entendeu? Você está tudo certinho. Você tinha 18 em 2010, não é isso? Isso. 18 em 2010, está certo, Marcos. Porque o esporte, o João sempre vai para aquela região, né? Maranhão, Piauí. O Jackson veio lá também, né? Maranhão para cá. O Jackson veio de Codó. 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 Codó no Maranhão. Então, como é que foi contar para a família que viria para Recife, né? E se ela apoiou, né? E se ela apoiou, né? Foi difícil. Eu acho que sempre meu pai e meu irmão, minha mãe, eles nunca gostaram que eu jogasse bola porque eu chegava muito machucado em casa e minha mãe sempre foi preocupada. Hoje em dia, se eu dou um carrinho, ela me liga. E aí, machucou. Não, mãe, o carrinho é normal. Ela, não, mas tu fica caindo muito, não sei o quê. Tem que cair menos, mas ela respeitou a minha decisão de vir para cá para o esporte e arriscar a carreira como jogador. Como o meu pai também me liberou do meu trabalho lá para investir nessa carreira. E, graças a Deus, hoje deu frutos aí. Hoje em dia, eu já pude comprar a casa da minha mãe e posso estar ajudando ela. Ela passou aí quatro anos comigo aí. Foi embora depois que eu casei, mas até hoje eu falo com ela sempre. Ela veio morar aqui quatro anos com você? Assim que eu assinei o contrato, ela veio morar comigo. Ela ficou comigo até dois anos atrás, quando eu casei. Você botou ela para fora de casa? Aí eu fiz a casa dela lá. Ah, sim, sim. Aí ela teve que ir morar na casa dela, que eu sempre sonhei em dar casa para ela. E agora está lá morando com o meu irmão. E sempre que eu posso, eu falo com ela pelo celular e às vezes ela vem por aqui. Pena que ela não entende de futebol, porque ela falou que você apanhava muito lá. Mas quando você jogava, era de ponta esquerda. Eu gostei da frase que ele disse, o 11 que dá a bola para o 9. Eu fui 9 na vida, então eu adorava quando tinha essa história do 7 e do 11 para assistir ao 9. Para dar assistência ao 9. Mas ela não entende de futebol, porque hoje é o contrário. Como é o nome da senhora? Da senhora sua mãe? Francisca. Dona Francisca. Ô, Dona Chica. O negócio é o seguinte, quem bate hoje é ele. É verdade. Na posição dele, esse rapaz, a senhora tem que perguntar aos homens que vão para cima dele, que vão com a bola em direção a ele, se eles estão felizes com a marcação do René. Porque ele bate para caramba. Aliás, tem um ditado que bate até na própria mãe, não é o caso do René. Como é que foi essa sua adaptação à lateral esquerda? Já que você jogava lá na frente, você sentiu muita dificuldade, você ficava querendo ir embora o tempo inteiro. Quem foi que te orientou quando você chegou na base do esporte para você ser um lateral eficiente? Acho que o Mazola. Acho que a partir que o Mazola chegou, ele começou a me usar ali junto com o Jackson. O Jackson era um lateral também de origem, só que era mais um pouco ofensivo. E ele falava para mim, você só precisa dar apoio para o Jackson, vai até ali no meio, sempre por trás dele. E eu procurei fazer sempre isso. E depois que eu trabalhei com o Silvinho lá, o auxiliar do Massini, eu aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito. O Silvinho é aquele que jogou no Barcelona. Isso, lateral esquerdo. Ele me ensinou muito de linha de quatro ali, de sempre ficar ali atrás. E desde quando ele me ensinou isso, eu procuro sempre priorizar mais a marcação ali, a linha de quatro. Como jogar na Europa, que é o meu desejo, que é jogar na Europa. Por isso que eu me espelho muito em jogadores lá, que lá o lateral é... Aonde você quer ir? Você quer ir para onde? Não vou falar não, porque vai que o rival um dia eu venho atrás, né? Não, não vai que fale a você não. Pode falar a vontade. Não, eu sempre tive vontade de jogar, eu sempre torci pelo Real Madrid, por causa do Ronaldo Fernando, do Alberto Carlos. Eu nunca vou jogar no Barcelona. Não sei se você chegou a acompanhar. Queria que sim, René, que saiu. Não sei se foi ano passado, ou foi em 2014. Uma lista sempre... A imprensa faz lista, né? Jogadores que os times devem observar como possíveis reforços de jogadores jovens. Geralmente são jogadores jovens. E saiu na Inglaterra. Não lembro qual foi o jornal que saiu isso. E você foi apontado para esse jornal com os jogadores jovens dos times ingleses observarem para futuras negociações. Chegou a ver isso e a Inglaterra como é que é? Eu cheguei a ver, acho que pelo modo que eu procuro jogar, acho que a Inglaterra é um lugar que usa bastante isso. O lateral lá é zagueiro. Ele faz parte da... No Brasil não. No Brasil o lateral faz parte do ataque. Eu lembro, eu vi essa lista, eu lembro que tinha lá o meu nome. Eu fiquei feliz. Eu sempre procuro manter ali o meu jogo de acordo com o que ele joga na Europa, mas com o que o treinador pede aqui no Brasil, né? Eu acho que o Daniel dá essa liberdade de jogar ali por trás, sempre apoiando. Ele procura me incentivar ali um pouco para me estar passando ali, atacando mais. Que sempre é... Depois que eu vim da lateral eu tenho um problema de atacar muito, que eu me preocupo muito com a zagueiro e acabo às vezes deixando de ajudar lá na frente. Mas eu estou... Esse tempo que eu fiquei parado eu procurei melhorar mais isso e espero que agora eu consiga assimilar bem aí a defesa e o ataque e possa ajudar nós dois. Várias vezes se especulou, né? Eu tenho que vender o René, está na hora de vender. Desperdiça não. O esporte ficou meio ressabiado com o que aconteceu com o Ciro, né? Ciro proposta de time tal, proposta de time tal. Não, vale mais. Vale mais que era com o Silvio Guimarães na época, o saudoso Silvio Guimarães. E terminou não sendo negociado. O René recebeu alguma proposta oficial? Chegou aos seus ouvidos que algum clube tinha oferecido ao esporte de maneira oficial o dinheiro para te contratar? Acho que no ano passado, acho que um time da Ucrânia chegou a oferecer. Foi o Diego que indicou, não? O Diego Souza não jogou? Metalice, não foi? Não, ainda ligaram para ele para ele me convencer, mas ele falou, René, eu vou falar a verdade do que é lá e você que sabe. Mas eu, em nenhum momento, eu cheguei a ficar com vontade de ir para lá. Acho que não era um plano bom para mim e para a Ucrânia. Só pelo dinheiro, eu sou um cara que eu gosto do futebol, eu gosto de estar jogando nas melhores ligas. Eu acho que na Ucrânia não era um lugar que eu ia ser bem visto. Você não ia ser bem visto, quanto mais bem visto. E meu futebol não ia evoluir tanto. E aí eu acho que eu nem quis ouvir a proposta, acabou não dando certo, o esporte também não aceitou. Mas você chegou a ter esse diálogo com a direção do esporte? Não, não, eu cheguei só... O meu empresário falou que eles iam dar a proposta e eu falei que não tinha interesse de ir. E o esporte também não teve interesse e acabou que não fechou. E eu fiquei feliz, mas depois apareceu outras propostas aí, assim, ligaram atrás do esporte. Mas o esporte nunca teve interesse em me negociar e eu também não tive interesse em sair. Mas eu acho que tudo é... Até o final do ano que vem. Final de 2017. Eu acho que está nas mãos de Deus aí, quando eu for para a minha hora certa de sair, eu vou sair. Espero que seja por cima, como eu sempre sonhei. Se um dia sair daqui, sair por cima, deixar as portas abertas para que, quem sabe, eu depois possa voltar. Mas eu estou tranquilo aí, estou feliz no esporte e seja o que Deus quiser aí no fim do ano. Foi um susto quando o Marco perguntou a você se conversou com a direção do time da Ucrânia. Aí eu queria ver o diálogo do René falando com a direção do time da Ucrânia. A gente vai voltar já, já tem muitas coisas para a gente abordar aqui. O fato de você foi orientado pelo Silvinho, o Silvinho detesta a lateral que se livra da bola. O Barcelona era assim, a gente vai abordar esse lado. Esse teu lado de fair play, que deu uma confusão tremenda, que você se recusou a botar a bola, a bola continuar jogando porque tinha o jogador caído no gramado. O futuro teu e essa tua adoração para o Cristiano Ronaldo que você deu a entender agora há pouco. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já. Verdade. Voltamos com o Toque de Bola neste sábado, entrevistando o Piauiense. René, lateral esquerdo, voltou a ser titular no esporte. E antes de a gente abordar os temas que eu falei no bloco anterior, que eu queria puxar com você, esse quadradinho se transformou no teu esquema predileto, porque eu estava falando para a ESPN em São Paulo que você confirmou para a gente no programa que você prefere marcar. A tua característica principal não é apoio, é marcação. Embora você tenha começado como ala lá no Piauí, mas você prioriza mais a marcação. Então, houve um momento lá na Copa do Brasil contra o Ceará, você estava naquele jogo? Estava, né? Final? Na final? Estava. Estava. Foi você e quem que ele botou mais à frente? Era o lateral esquerdo também? No primeiro tempo era eu e o Wendel, e no segundo tempo era eu e o Igor. Igor? Pronto. Igor Fernandes, né? Ele botou o Igor Fernandes lateral esquerdo ali com você, está fechando o lado esquerdo. Isso. Lado direito ele fechou com quem? Quem eram os dois laterais? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Acho que ele terminou com... Ele terminou com dois laterais também pelo lado direito, se eu lembro bem. Quem era o lateral titular da direita? Patrick. Era o Patrick. Ele terminou com mais um fazendo a função do lado direito também. Foram dois laterais do lado direito, dois do lado esquerdo, dois volantes e dois zagueiros. O Daniel tem feito isso quando o Sport está vencendo. Ele coloca o Rodney Wallace com você do lado esquerdo, coloca na direita Samuel Xavier com o Apodi, aí coloca Paulo Roberto com o Riccieli e joga atrás o Matheus com o Ronaldo Alves. É confortável para você jogar assim, ficar mais tranquilinho? Acho que quando se entende bem ali, eu acho que é tranquilo. Só ratificando, Copa do Nordeste, final da Copa do Nordeste, não foi Copa do Brasil, perdão. Acho que quando a gente se entende bem ali, facilita. Acho que eu tinha um entendimento bom ano passado com o Danilo, lateral, que também jogava na frente. E esse ano com o Rodney também, a gente vem se entendendo bem ali. Eu acho que quando os jogadores se entendem bem ali, independente se seja lateral ou não, acho que tem tudo para dar certo. Eu acho que o Daniel viu isso aí, viu que o Rodney podia jogar ali na linha da frente comigo ali atrás, dando apoio a ele. Graças a Deus está dando certo aí. Espero que essa parceria continue. Como é que você tem visto o futebol brasileiro nesse sistema tático? Eu brinco, brinco não. Eu falo sério, mas fico irritado com essa coisa de sigo líder. O Brasil joga no 4-4-3, todo mundo joga no 4-4-3-3. 4-4-3 é de Galvão Buen, bota um a mais na linha. 4-3-3. Aí segue todo mundo no Brasil. Aí joga no 3-5-2, 3-5-2 para todo mundo. Aí o Brasil jogou a Copa do Mundo com um atacante pela direita com a perna trocada, o mesmo acordo do lado esquerdo, o nome de referência, um meio e dois volantes. E todo mundo segue a mesma coisa. Aí veio a febre dos meias que caem pelas pontas. E que os caras que estão na frente vêm buscar o ala do outro time até aqui embaixo. Eu sou favorável, René, ala com ala. Lateral com lateral. Bateram os dois ali. Porque foi o Leite, que eu tentei lembrar naquele dia. Michael Leites. Michael Leites, que me disse uma vez. Eu disse, olha, os treinadores estão com a mania de pegar o cara que joga na frente aqui e voltar com o lateral lá. Ele fez o gol até o meio de campo. Se o doer o meio de campo para o cara quiser ir, ele vai. Agora, o primeiro que eu pegar nas costas dele, eu faço o gol. E você não sente saudade dessa coisa? Até porque vocês praticamente não vão na linha de fundo mais. Os laterais não passam mais para a linha de fundo. Porque tem dois jogadores à frente deles para fazer essa função. Isso não está atrapalhando o futebol de hoje em dia, não, René? É, assim, eu acho que quando joga com aquele que chama beirada hoje em dia, aquele cara aberto, dificulta um pouco a passagem lateral. Eu gosto porque eu tenho facilidade de jogar por dentro. Eu gosto muito de jogar por dentro. e quando eu jogo com um cara na minha frente, eu às vezes vou por dentro, vou por fora. Mas eu acho que é uma coisa que vai do treinador, do modo. Quando eu jogava em 2014 com o Diego Souza, que ele jogava na minha frente, ele falava muito isso. O Eduardo, olha o Diego, tu vem até o meio, passou do meio, deixa para René e fica nas costas do lateral. E isso funcionava bem. O Diego pegava as bolas ali nas costas do lateral e criava jogada, fazia os gols. Eu acho que isso depende do treinador. O Eduardo era assim, ele gostava muito que o cara vença até o meio de campo e ali ele larga e deixa que o lateral bata com o lateral, né? Ou às vezes fica dois contra um, mas que o ponta fica ali nas costas do lateral. Acho que o Daniel também vem trabalhando bastante isso, que o Roden não venha tanto ali ficar perto de mim, que deixe o lateral bater comigo, mas que ele fique preparado para sair no contra-ataque. Entrando nessa parte tática aí que o Leo puxou, René, você está no profissional desde 2012, convivendo no profissional do esporte. Aí são quatro anos, nesse período, muitos profissionais passaram pelo esporte. Alguns mais renomados, outros menos, mas tá, Geninho, Wagner Mancini, Osvaldo, Falcão. Mas Eduardo, taticamente, foi o melhor? Por algum motivo esses outros não conseguiram implementar uma tática que era legal? Eu sou suspeito de falar do Eduardo, porque o Eduardo foi quem me colocou para jogar, mas eu acho que o Eduardo, por estar começando agora, ele não deixa a desejar taticamente a nenhum treinador que passou aqui no esporte. Cada um tem o seu modo de jogar taticamente. Até o Osvaldo preferia a marcação individual. Tendo umas peças que encaixam no sistema, dá para jogar assim. O Palmeiras está sendo campeão jogando assim, marcando individual. Mas outros treinadores, o Mancini já jogava mais posicionado, o setor, já o lateral, o beirada dele já acompanhava até o final. Acho que cada um tem a sua característica. Acho que o importante é o entrosamento da equipe. Acho que quando a equipe está entrosada, o futebol, não importa se está com 4-1, 4-1, ou se está no 4-4-2, eu acho que o Tite provou isso aí, jogando com o Corinthians. 4-1, 4-1, Libertadores, 4-2, os jogos, eles ganhavam de 1 a 0. Não tomavam gol. Era goleado. E foram campeões, assim. Eu acho que a gente conversava muito isso em 2014. A gente não tem que tomar gol. Fazer, a gente vai fazer. Agora, se a gente não tomar, e é isso que a gente fazia em 2014, 2015, às vezes não dá certo tomar gols, mas o importante é não tomar. Eu acho que não tomando a chance de vencer maior. Isso é o futebol beabá. Se eu tiver com uma bola, outro time não vai fazer gol. Mas ele fica feio, Renê. Fica feio. Eu acho que o esporte de 2000... O esporte teve um ano com o Eduardo, que conseguiu ficar na primeira divisão, mas em nenhum momento encantou. Eu não via futebol no esporte. Eu acho que eu não assistia nenhum. Em 2014, né? Em 2014. Acho que só o jogo com o Palmeiras, na inauguração lá do Aline Zarina, eu pararia para ver outra vez. Mas em 2015, não. Em 2015, o esporte foi em sexto lugar jogando futebol. Então, mesmo nas derrotas para o Atlético, para a Corinthians, a gente joga no fora de casa, a gente queria ver o esporte jogar. Eu acho que a excelência é essa aí. Você buscar o futebol, tem que marcar forte. Mas tem que jogar. Quando tiver a próxima bola, tem que jogar. Agora, o Eduardo é suspeito, né? A professora está perguntando aqui quem foi teu ídolo. O Luiz já já perguntou, mas eu mesmo respondo, viu, produção? Fica tranquilo. Já vou matar de cara em quem ele se inspirou. Pelo que ele disse aqui no programa. Mas, Eduardo, você falou que era suspeito essa sua situação de falar do Eduardo. Mas eu tinha certeza que você seria titular com ele. Por um motivo muito simples. Eduardo era preparador físico, desde o começo. Ele sabia os jogadores que corriam, que lutavam, né? Aqueles caras que faziam tudo certinho. E o René era um deles. Então, na hora que ele vê quem é chupa-sangue, quem não se dedica nos treinamentos, esses caras estão sendo mal olhados pelos treinadores, pelos preparadores físicos. Eles sempre conhecem bem a manha de quem está afim e de quem não está afim. Como você estava afim? Quando ele entrou, eu falei, esse menino aqui, meu amigo, pau para toda obra, eu vou botar ele para jogar. Não foi por aí, não? Mais ou menos. O Eduardo, quando era preparador físico, ele exigia muito. Às vezes a gente até reclamava, ele treinava bastante na praia, sempre dava treinos pesados. Eu acho que ele sempre viu ali a minha dedicação, sempre deu o meu melhor nos treinos ali. Nunca fui de fazer corpo mole. E eu acho que isso deve ter contado bastante na escolha dele. E voltando um pouco, o time que não encantou em 2014 era, eu lembro, nós jogávamos no 4-1-4-1 e a gente jogava mais no contra-ataque. Já em 2015, não, nós jogávamos 4-2 e a gente pressionava mais em cima e procurava ficar mais com a bola. Eu acho que isso aí, o que mudou foi o entrosamento da equipe, que a gente manteve quase a mesma base do ano. Eu acho que isso foi o mais importante no ano de 2015, aquele ano que o esporte encantou aí, jogando bonito, com posse de bola, saindo e jogando, pressionando times grandes aí na sua casa. Eu acho que é por aí, o Daniel vem procurando manter isso, 4-4-2, pegando mais em cima. Eu acho que o Daniel tem tudo para seguir os passos do Eduardo e ter uma grande carreira como treinador. Perguntaram, a produção pediu para perguntar, qual o teu ídolo? Se ele falou Real Madrid aqui, o Roberto Carlos, foi nele que você se firou? Eu procuro ver bastante um cara parecido com o que eu jogo, parecido com algum jogador, mas eu não encontro muito jogador que gosta de ir só até o meio ali, ficar mais por trás, de passar tanto. Mas um cara no Brasil que eu admiro muito quando eu vejo jogando é o Fagner, do Corinthians. Eu acho que ele é um cara que só vai na boa. Não vale para a lateral direita não, fique na esquerda, o Fagner é a lateral direita. Mas eu desde... O Eduardo botou o Danilo ali, quase que o pessoal, o Marquinhos já tem no ataque. Marquinhos foi lateral esquerdo e jogou aqui, botar o Canhoto para jogar na direita, não te acaba. É, mas pode botar o direito da Canhota, né? Pode, pode, aí pode. Mas o Canhoto é um pouco difícil jogar na direita ali, como não sei o que é que tem na direita do Canhoto. É, porque o Canhoto é tão habilidoso com a esquerda. Que vem só na esquerda, né? Que vem só, quando chega do umbigo para baixo, ele concentra só para o lado esquerdo, a direita não sai para nada. É, porque o Canhoto é tão habilidoso com a esquerda. Valeu, René. Obrigado pela sua presença com a gente aqui. Nós vamos mostrar, já estamos mostrando, na verdade, imagens suas no momento em que você... Desde que você chegou no esporte, as imagens que a gente dispõe para mostrar de lances que você terminou alegrando o torcedor do esporte. Ao lado do Marcos Leandro aqui, a gente conclui... Você não foi um bom papo, né, Marcos? O René, um figuraça, um cara que veio do interior, do Piauí. E aquela coisa de estar obcecado em ganhar um espaço no futebol profissional e a vontade dele de jogar na Europa. A pergunta do produtor, eu acertei. Ele, no final em off, falou para a gente. Roberto Carlos era o ídolo dele. É, Leandro, parece um rapaz tímido, né? A gente nota que tem uma timidez da sua personalidade, mas um cara centrado e sabe o que quer, né? Deu para a gente conhecer um pouquinho mais da vida dele, né? Desde a vinda para cá, muito jovem, para o Recife. E seus objetivos, jogar na Europa, seu ídolo, né? Que é o Roberto Carlos e também esse pensamento em, quem sabe, jogar no Real Madrid. Acho que são 194 jogos, Leandro, que ele tem pela camisa do esporte e isso não é pouco, né? São quase 200, contando que ele joga esses 5 jogos que faltam, 199, quase 200 jogos com a camisa do esporte. Então acho que já é uma carreira já consolidada, que teve esse ano um momento de muita turbulência, né? Essa reserva que ele foi para um jogador improvisado, que é o Rodney Wallace, que ficou no lugar dele. Acho que serviu para o René aprender ainda mais e aí usar esse aprendizado na sua carreira no futuro. E olha que houve esse episódio que eu terminei não abordando com o René, que foi o episódio do Fair Play, né? Houve um jogo de futebol em que os jogadores de esporte não quiseram devolver a bola, mandaram seguir o lance. E o René, a bola quando chegou nele, ele deu um chute e apontou para o jogador, o adversário caído. Isso não é uma celebra danada. É aquela coisa da criação do garoto, né? Ele é criado assim e por mais que você diga essa fadeza dele, ele parte do princípio de que não era fingimento do adversário. Jogou a bola para fora e quando foi arguido sobre isso, disse não. Não, cada um pensa da sua maneira, eu penso dessa forma e foi assim que eu procedi. É, mostrou segurança, né? Segurança na sua atitude, que não é fácil. O jogo foi esporte-flamengo. O esporte perdeu, né? Na ilha, na arena para o Flamengo. Então no jogo a torcida estava muito pilhada pelo resultado e pelo jogo em si e pelo momento, né? A situação, porque hoje em dia há muita malandragem, né? Os times se aproveitam, os jogadores se aproveitam desse falso fair play para tirar vantagem, pedir um contra-ataque ou recuperar a posse de bola. Mas, sem dúvida, foi uma situação muito delicada. Ele segurou, fez em campo e depois segurou nas palavras. Eu não faria, até porque eu acho que essa atribuição é do árbitro. O árbitro está tirando mais um peso de responsabilidade do árbitro, né? O árbitro é quem tem que decidir. Ele que faça seu curso de medicina no olhômetro e diga se é safadeza ou se é verdade a dor que o jogador adversário diz que está sentindo. Não cabe ao jogador julgar. Até porque existem lances em que os próprios jogadores do próprio time, quando pegam a bola, vê o jogador com o peru no chão, mas pegam a bola e vê a situação de contra-ataque, eles que já conhecem o cara, né? Eles vão embora. Aí quando perde a bola que o adversário vê, eles querem que o adversário bote para fora. É, aconteceu um lance desse na semifinal agora, Atlético Inter, né? Na quarta-feira passada, onde no finalzinho do primeiro tempo seria um contra-ataque perigoso para o Atlético Mineiro, 3x3. E o árbitro Jailson parou o lance porque tinha o jogador do Inter caído na área. Então foi uma confusão tremenda, mas os jogadores do Atlético com o juiz. Então tirou a confusão entre os jogadores e tirou a decisão do lance dos atletas, né? Colocou no árbitro. Acho que o árbitro errou até, que o lance não era para parar, mas enfim, foi o árbitro que tomou a posição. Bom, valeu. Você conheceu um pouco mais do Renê no nosso toque de bola para lá de especial. Terminamos nesse visual aqui maravilhoso. A gente pediu para fazer uma tomada externa do local onde estávamos gravando com o Renê para que você pudesse ter uma noção mais apropriada de onde fazemos o nosso toque de bola. Voltamos no outro sábado, no próximo sábado com o toque de bola, entrevistando um cara que é uma figuraça. Merinda. Por que Merinda? Se ele não tem Merinda no nome. Você vai saber no próximo toque de bola, no próximo sábado. Amanhã tem um estar na rede, hein? Espalha para todo mundo os melhores momentos. Está pegando o Fogo Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O esporte vai ficar. Está pegando o Fogo Campeonato Brasileiro da Série B, o Náutico. Que jogou hoje à tarde contra a equipe do CRB. Você vai ver tudo isso amanhã às nove da noite ao vivo aqui na Nova Nordeste com o Tá Na Rede. O toque de bola se despede e volta no próximo sábado. Um abraço, Marcos. Até o próximo final de semana com o toque de bola. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.